Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito da Ishiro Oda, e hoje eu tô aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 1013 de One Piece. Mais um capítulo aí da maratona, digo, a guerra de Onigashima. E um capítulo que foi polêmico por conta do final, que a gente vai comentar mais pra frente, que é o possível resultado da luta entre o Luffy e o Kaido. E a gente vai falar bastante sobre isso pra responder a pergunta, será que o Luffy perdeu? Isso aí cara, mas antes de mais nada, o capítulo começa da onde parou. Eu adoro quando o Oda sempre começa um capítulo da onde parou, porque a gente não fica tão curioso pra saber o que vai acontecer. E começa com a ult no chão, depois daquele ataque fantástico da Nami, e o Soap e a Lei tá desesperado querendo fugir, e a Nami falando, não adianta nada, e realmente é a primeira vez que a gente vê aqui que a Nami tá tendo consciência, que não adianta fugir. Mesmo com essa cena aqui, a Nami de costas pra Unionkou, essa cena representa muita coisa. Realmente, não só isso, como é um quadro muito bonito. A Nami, como o Isaac falou, tá na frente do Unionkou, de costas pra ele, e de frente pra Uti, que é um dos comandantes do Kaido, e sem nenhum medo, sem hesitar, e mesmo só pedindo pra fugir, ela tá ali, sem hesitar, e quer acabar com a Uti a todo custo. E cara, eu achei isso uma atitude fantástica da Nami. É uma coisa que eu quero ver muito mais, né, dela e do Soap. É, cara, foi uma atitude incrível, mas a Uti é uma Tobiroco, e ela é muito forte, então a Nami usa o Tornado Tempo, numa pose, jogando um ataque, e a Uti desvia rapidamente, e segura a Nami. E na hora que ela vai dar a cabeçada na Nami, acontece uma coisa que muita gente tinha medo, que é a Big Man entrando da luta, que era pra ser uma luta só da Nami contra a Uti, acaba que a Big Man entra na luta, atrapalhando um pouco esse x1. Exatamente, a Big Man usa todos os homens dela pra formar um ataque conjunto, que é o Maser Hull. Cara, ela simplesmente perfura a Uti, e assim, primeiramente falando sobre essa questão da Nami, eu também esperava, desde o começo de Onigashima, eu sempre torci pra que a Nami e o Soap realmente estivessem em uma luta, eles tão enfrentando um bando de um Yonkou, e não tem mais tempo na história pra eles ficarem numa posição de fuga. Não tem mais essa de, ah, daqui pra frente eles vão evoluir, e mais pra frente, não tem mais desse tempo. Eles já tão enfrentando Yonkou, então eles tem que tomar atitude. Poxa, eu sou do bando do homem que vai se tornar o rei dos piratas, eu tenho que agir como tal. E eu sinto que falta um pouco disso no Soap, não muito da Nami, porque a Nami já se provou muito nesse arco, pelo menos os poucos momentos que ela teve, ela se provou bastante, mas o Soap ainda tá naquela de vai não vai. O Soap ainda tem uma questão que é um pouquinho complicada, que ele ainda não desenvolveu muito. Em Dres Rosa foram momentos sensacionais, mas ele ainda não colocou todo o seu potencial pra fora. E eu sinto que o Soap tem muito disso, e cara, ele precisa fazer isso nessa guerra, porque como eu falei, não tem mais tempo pra tá evoluindo. E cara, depois desse ataque da Big Man, esse ataque foi muito bonito, foi muito bem feito. Ela desenhou ele de uma maneira muito legal, e essa espécie de laser, né, esse raio, atravessa a Ult, e a Ult cai no chão, perfurada. Cara, ela morreu? Pelo que eu tô vendo dessa cena, parece muito que ela, se ela não morreu, ela tá nas últimas, porque é muito difícil sobreviver a isso. Pode ser que ela tenha morrido mesmo, porque um ataque desses realmente mata, mas o Oda já várias vezes, ele sempre clica nessa tecla, né, que eles são extremamente resistentes. Tanto a Ult, tanto o Pedione. Eu acho que vai ter um momento que eles dois vão levantar juntos, ali os subordinados do Kaidu, eles podem curar eles de alguma maneira. Mas eu não acho que o Oda iria descartar esses dois personagens assim, não. Por mais que seja uma guerra, eu acho que o Oda tá trabalhando cada personagenzinho assim, eu não acho que o Oda jogaria eles fora assim. Tem muita guerra pela frente. Exatamente, até pela divisão dos nossos protagonistas, né. Os tobiropos, pra mim, desde que eles apareceram, eles são os personagens que iam pegar o bando, né. O Luffy ia com o Kaido, o Zoro e o Sanji iriam com os comandantes, no caso o Zoro foi junto com o Luffy. E os tobiropos seriam pra o restante do bando, dirias. E a gente até viu isso acontecer antes do capítulo 1000, que era cada Mugiwara tinha ficado com um tobiropo diferente. Inclusive, isso ainda está acontecendo. O Jinbe até agora desaparecido, pelo amor de Deus, se você viu esse homem, deu alguma notícia. A Robin e o Brook, que ficaram com a Black Maria. O Frank, que ainda está com o Sasaki lá em cima, a gente também não viu o resultado dessa luta. E o Sop e a Nami, que iam ficar com a ult e com o Page One. Só que, infelizmente, a Big Man não cateou os dois. O que é uma coisa triste, porque o inimigo tá fazendo mágica para os próximos protagonistas, pelo menos até agora. E falando em inimigo, no capítulo passado eu falei que o Zeus iria encontrar a Big Man. E aqui já foi revelado que o Prometheus pediu pra Big Man pra fazer um home ali, pra ser a namoradinha do Prometheus. Ela meio que dá um fora ali no Prometheus rapidinho. E o Zeus fica com ciúmes, né, mano? É, né, cara? E o Zeus já fica ali vendo que a Big Man não tá nem aí pra ele, tá com outros homes. E ele olha pra Nami e a Nami vira a cara, né? Porque o Zeus tentou matar ela mais cedo e ele pede até desculpas à Nami por isso. E ele fica muito triste. E, cara, é uma cena que eu pensei que, realmente, que nessa hora a Nami ia pegar o Zeus de volta pra ela. Só que acontece o contrário. O Zeus acaba esbarrando com a Big Man. A Big Man esculacha ele e manda a era comer o Zeus. E, cara, eu fiquei muito surpreso. Realmente a Big Man não tá nem aí pros homes. Tudo bem que são homes, não são pessoas, literalmente, mas, né? E seguindo disso, a Big Man já tira o Otama dos braços do Sop. E já vai atacar os dois. E eu já tava nervoso aí nessa hora. Realmente ficou um senso de perigo. Porque ali não tinha quem defendesse eles dois. E o Zeus vê a Nami e pede desculpas a ela por ter tentado matar ela da outra vez. A própria Nami ainda briga com ele. Sim, mano. Aí ele fala que não quer morrer brigado com todo mundo. A Big Man não gosta mais dele. A Nami não gosta mais dele. Ele não quer isso pra ele. Então, como último ato, ele vai e se sacrifica. Mas acontece que a Big Man só pega ele assim pela mão e acaba, né? Isso aí. Isso é até bom que o Oda impediu esse clichê do sacrifício acontecer. Então, eu achei bem da hora. E quem toma atitude é a Nami, né? Ela alimenta ali o Zeus. Exatamente. E nisso a era já come o Zeus. E, pelo menos, eu acho que o Zeus não vai voltar. Acho que essa foi a última participação do Zeus aí. A não ser que ele volte. O Oda realmente não gosta de matar ninguém. Então, possa ser aí que o Zeus ainda volte. Mas eu acredito que agora acabou. E a Big Man vai lá, tenta atacar a Nami e o Sop. E ela vem com tudo. Eles já gritam. Só que, de repente, chega ele. Que é o Kid, cara. Ele já chega com o Punk Gibson e enterra a Big Man no chão. Cara, foi uma cena sensacional. Esse quadro é muito bonito. Muito bem deseado pelo Oda. E o próprio Kid manda os chapéus de palha fugirem, né? A Nami e o Sop. E fala que essa presa é minha. Então, realmente, provavelmente vai ter um x1 aí do Kid que é a Big Man. Não sei se ele vai vencer. Mas, cara, já é sensacional ver o Kid chegando assim dessa forma. Enfrentando o Yonkou sem medo. É muito legal a cara de animação da Nami e do Sop. E a cara da gente que eleitou. Pelo menos a minha também. Com o Kid chegando. E vale lembrar que não só o Kid estava perseguindo a Big Man. O LOL, no capítulo passado, ele falou que iria vir atrás da Big Man. Então, vai ficar Kid e LOL versus Big Man. E, realmente, cara. Agora a gente está vendo os capitães lutarem contra o Yonkou. Isso é muito legal. O Luffy está lá em cima com o Kaido. Porque o Zoro e o Killer, que são os imediatos. Os dois saíram de combate, né? O Zoro está lá de forma de cruz. E o Killer está enfrentando o Hawkins. E a gente agora só está vendo a ação dos capitães agora. E seguindo para o topo do domo. Onde é o momento mais polêmico desse capítulo. E onde o capítulo se encerra. O Kaido está falando algumas palavras sozinho. E quando a gente abre para a página dupla. O Luffy está caindo do telhado. Mas o que é muito interessante de falar aqui nessa cena. Vamos lá. Esse diálogo do Kaido é muito interessante. A gente não tem a versão oficial ainda. Então não dá para ter 100% de conclusão quanto a isso. Mas a fala do Kaido é muito interessante. Humanos sempre se agarram à esperança. Eles não sabem como largá-la. E isso pode ser fatal. Já faz muito tempo que eu não fico empolgado. Mas cometi um erro. Eu deveria ter cortado a sua cabeça. E proclamado a minha vitória. E é aí que entra uma fala muito interessante do Kaido. Se eu não provar para eles. A fé deles em você nunca vai acabar. Não é mesmo? Essa fala do Kaido. Possivelmente foi para o Luffy. Com certeza. Mas existe uma ambiguidade aí. Quando o Kaido está falando isso. Ele está primeiramente falando do Luffy. E depois ele começa a falar dos humanos. Quando ele fala dos humanos terem esperança. Ele fala que se eu não provar para eles. No caso pode ser os humanos no geral. Ou o pessoal de Onigashima. Que está lutando contra o Kaido. A fé deles em você. Que pode ser ou Luffy ou outra coisa. Que é o que eu vou comentar aqui. Não vai acabar. Mas tá. Com quem ou com o que o Kaido estaria falando ou se referindo. Pode ser a vontade do Oden. Pode ser alguma outra coisa que a gente não sabe. Por quê? A gente sabe que o Kaido é uma criatura. Mas ele é uma criatura ou humano ali. E a gente ainda não sabe muito bem a origem dele. Porém. Essa relação nunca aconteceu em One Piece. Ninguém nunca chegou a falar. Os humanos ou dessa forma. E o Kaido pelo menos até onde eu me lembro. É a primeira pessoa a falar assim. Então. Que tipo de relação é essa com o Kaido ser uma criatura. E se ver tão superior assim aos humanos. E com que coisa ele estaria falando. Se não com o Luffy. Comenta aí embaixo o que vocês acham. O que o Kaido pode estar se referindo. Ou se é somente ao Luffy mesmo. Mas pelo menos para mim. Ficou uma coisa bem ambígua e bem misteriosa. Pode ser erro de tradução. Pode ser isso mesmo. E existir várias interpretações. Mas eu acredito que seja o Luffy mesmo. E pode ser também a vontade do Odin. Porque assim como todos acreditavam no Odin. Todos acreditam no Luffy. Então acho que pode ser isso. E agora vamos lá. Luffy perdeu ou não perdeu? Cara. Já respondendo logo de cara. Se você acha que o Luffy perdeu. E não vai mais voltar para essa batalha. Ou que pode vir uma possível derrota a partir daí. Cara. Você está lendo uma pista errada. Não é a primeira vez que o Luffy já perde a batalha ali no X1 para o vilão. E depois se ergue para a batalha. Nessa batalha inclusive já aconteceu. Do Luffy tomar um ataque. Ficar inconsciente. E logo em seguida voltar. Nesse caso é muito pior. Realmente essa cena foi muito chocante. Eu fiquei muito surpreso. Quando eu vi o Luffy caindo do Nigashima. E nesse estado. Porém isso já aconteceu antes. Com o próprio Kokodile. O Luffy foi nocauteado pelo menos duas vezes. Então é aquilo que o Sogeking disse lá em Enes Lobby. Confie no Luffy. Cara. O Luffy vai voltar. Ele vai vencer essa luta. Não sei como. Mas ele vai voltar. Da luta contra o Kokodile. Então na terceira vez. Que o Luffy voltar para lutar com o Kaido. Vai ser a luta definitiva. E o Luffy está caindo. Como é que ele vai voltar? Enquanto o Luffy estava ali naquele X1 contra o Kaido. Ele não tinha usado o Gear 4. Então o Gear 4 pode voar. Possivelmente ele vai se transformar no meio do ar. E vai voltar para o topo do Nigashima. Outra teoria. É que o Yamato veja ele caindo. E finalmente mostra seu Akuma no Mi. Um Akuma no Mi que talvez possa ser voadora. Carrega o Luffy até o Domo. E eles dois juntos lutem contra o Kaido. Pode ser também outra coisa. Nesse quadro somente o Luffy e o Nigashima são desenhados. E mais nada. Então pode ser também. Que o Nigashima já esteja perto da terra. Perto de Wano mesmo. E o Luffy acaba caindo em terra. Não no mar. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham. O que vocês acham que vai acontecer. Para o Luffy voltar para a batalha. E bom. A gente vai finalizando por aqui. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo. O que vocês acham que vai acontecer. Cara. Esse capítulo foi muito louco. E não vai ter capítulo próxima semana. O Wada já gosta dessas sacanagens. De botar um capítulo como esse. E não ter capítulo na próxima semana. E se inscreva no canal. A gente vai estar sempre postando mais conteúdo de One Piece. E a gente está muito feliz com todo o engajamento que o canal está tendo. Os últimos vídeos foram uma coisa espetacular. A gente não esperava para um canal do nosso tamanho. A gente só tem a agradecer a vocês. De verdade. E é isso. Comenta aí embaixo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Que eu tenho certeza que vocês vão continuar gostando muito do nosso conteúdo. E é isso galera. Valeu. Valeu galera. E é isso galera.